Um motociclista quase perdeu a vida em um acidente hoje. Hoje é cedo na BR-116, no trevo de acesso à cidade de Sobralha. A BR-116 também já está nos trazendo bastante susto. De acordo com informações da polícia, um carro de passeio seguia sentido a Engenheiro Caldas, onde o condutor convergiu à esquerda para entrar para Sobralha. Ele não percebeu que uma motocicleta vinha no sentido contrário. Aí é estrago, né? O piloto não conseguiu desviar nem frear e bateu na traseira do carro. Aí olha o estrago, olha o estrago. A vítima teve escoriações e foi encaminhada a um hospital de Itarumiri. O curioso aí nessa ocorrência é que esse acidente aconteceu apenas 2 quilômetros de distância da última terça-feira, do acidente terça-feira. 2 quilômetros do acidente da última terça-feira, quando o idoso morreu atropelado por uma carreta no dia em que completou 82 anos. A gente repercutiu isso ontem aqui, né? Aí, 2 quilômetros do local desse acidente de ontem, né? É triste, né? É triste, né? Obrigada.